E aí galera, tudo bom? Quero mostrar a vocês aqui nessa lição de hoje aí, nesse aprendizado, mostrar a vocês como recuperar uma escada mal feita. Aqui nós temos uma escada, e ela infelizmente foi feita do modo errado, deixada de virar o pequeno, de virar os altos e pequenos, e eu quero estar recuperando ela. Nós vamos estar fazendo o acabamento aqui, como vocês podem ver, está muito feio, tijolo, furado, nós vamos estar recuperando ela. Eu quero fazer um passo a passo com vocês aí, como recuperar uma escada mal feita. Então aqui, primeiro de tudo, você vai fazer um croquis, como que ela é antes. Está vendo? Nós temos a medida de 1,80 por 1,23, e aqui eu separei cada medida exatamente como é. E aqui eu fiz um croquis novo, como vai ser o depois, só para vocês terem uma noção. A altura vai ficar uma altura padrão de 15,5, porque eu dependo dessa medida aqui, e nessa medida aqui eu tenho essa altura padrão. E de acordo com essa medida que eu tenho aqui de 2,12, eu tenho que colocar por 26 centímetros de comprimento. Uma base que vocês podem ter aí, não deixa ele ficar maior de 18, uma média entre 15 e 18, e não deixa passar de 30, e nem menos de 26. 26 já é o limite do comprimento. Tá bom, pessoal? Então, o começo de tudo aí, de vocês, para poder recuperar uma escada, é fazer esse croquis, do antes, do depois, saber como vai ser, está tudo planejado, tudo calculado. E como vocês podem ver, a escada está assim agora, daqui a pouco eu acredito que eu vou estar mostrando a vocês, e ela todinha pronta. Tá bom, pessoal? Esse aí é mais um vídeo. Acompanhe aí os outros vídeos aí, vou deixar na descrição os outros vídeos, mostrando já prontas, já no processo, esse passo a passo, tá? Muito obrigado aí. Se inscreva no nosso canal, curte, deixa aí seu like, sua pergunta. Muito obrigado. Deus abençoe.